A imagem toda estilhaçada é da Santa Teresinha, padroeira aqui da cidade de Bandeirantes, município do norte pioneiro do Paraná. A imagem ficava nesse pilar, dentro do salão de reuniões do santuário aqui do município. Uma pessoa, um homem ainda não identificado, entrou por aqui no final de semana e veio diretamente a imagem da santa. Ele derrubou a figura do pedestal e ela caiu por aqui, se partindo em diversos pedaços. Depois do ato de vandalismo, o responsável tentou fugir do local, mas muitas pessoas, catequistas, funcionários da igreja, perceberam tudo e evitaram com que ele fugisse. O homem foi detido pela polícia militar, assinou um termo circunstanciado e responde aí pelo dano ao patrimônio público em liberdade. Esse é o terceiro ato de vandalismo registrado contra imagens de santos aqui na região de Londrina desde o final do ano passado. Em dezembro, a igreja de Santa Cecília do Pavão foi totalmente destruída por um vândalo. Esse mesmo homem também foi responsável por destruir uma imagem na Catedral de Londrina. O sentimento entre os fiéis é de bastante insegurança de que situações como essa voltem a acontecer.